Olá galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio, eu sou coreógrafo da Orquestra Municipal de Santa Isabel e eu faço parte do projeto Orquestra Noções nas Escolas e hoje galera, dia 30 do 9, daremos início a nossa videoaula de número 83 Galera, vamos continuar com a nossa proposta que é a coreografia de solo, tá ok? E hoje eu vou passar mais um pedacinho da coreografia pra vocês, vamos lá? A última aula galera, paramos aqui ó A última aula paramos aqui, ok? E eu vou dar mais um giro Um giro, sentei Apoia, sobe Fica de joelho com uma perna só, a outra fica aqui Deixa eu ir mais pra trás, ok? Aqui, sobe, um, dois e desce Só isso, mais uma vez, ó Parei na última aula, ok? Girei, girou, sentei Joelho, sobe, um, dois e três Eu vou fazer agora galera, pra vocês o pedacinho da última aula e dessa aula de hoje pra gente juntar, vamos lá? Parei aqui, certo? Descer Eu vou fazer aqui ó Girei Mão, subiu Lá em cima Gira até nove vezes Senta, joelho Sobe, sobe e desce Legal galera? Vou fazer agora desde o início Desde o início até aqui Vamos lá? Cinco Seis Sete Oito Dois Três Seis Sete Oito E desce Lembrando galera Não precisa fazer a coreografia desde o início Eu só quero essa aula de hoje Só o último pedacinho da coreografia, beleza? Vamos lá? Até mais! Tchau Tchau